Oi amigos, tudo bem com vocês? Calma aí que eu tava levantada. Pronto. Ah, o meu pé! Eu queria mostrar pra vocês o que eu tô fazendo agora. Eu tô na minha era pintora. Porque a minha irmã esses dias, ela tava fazendo uns trabalhos pra faculdade e ela tinha que pintar umas coisas, que modelar umas coisas com massinha e eu resolvi entrar nessa era junto com ela. E aí eu resolvi comprar uns quadros, tela de pintura mesmo. Hoje na papelaria com a minha mãe. Porque aqui em casa a gente até tinha, mas eram uns quadros muito grandes e eu nunca tinha criatividade suficiente pra preencher aquele quadro inteiro, entendeu? Aí eu comprei esses menorzinhos aqui, ó. Ele é 16 por 22 centímetros. Eu comprei dois dele. Esse daqui eu já tô usando. Eu pintei de verde porque eu vou fazer uma pintura tipo Brazil Aesthetic, sabe? Peguei no Pinterest. Enfim, mas o que eu tava falando... Ai, calma aí que eu cuspi nessa daqui. O que eu tava falando é que eu resolvi comprar umas telas menores porque as que a gente tinha aqui em casa eram muito grandes. E eu não tinha criatividade suficiente pra preencher aquela tela inteira.